Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shin Sokha. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Teniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 61, lembrando que o meu livro é a 37ª Impressão. A oração que nós faremos hoje é a oração para invocar a sabedoria da imagem verdadeira. Se você tiver o livro em casa ou algum dos presentes tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável para juntos visualizarmos, vibrarmos, elevarmos a nossa mente com as palavras da oração. Vamos lá então? Oração para invocar a sabedoria da imagem verdadeira. Somos filhos de Deus. Isto significa que a vida de Deus se aloja em nós e nos vivifica. Quando analisamos atentamente o funcionamento do nosso organismo, compreendemos que ele não é movido por uma máquina, mas sim pela vida de Deus. É evidente que a sabedoria que transforma os alimentos ingeridos em elementos componentes do corpo humano e os dispõe de forma a organizar o físico humano, não é decorrente da força da matéria. Há pessoas que, comparando o maravilhoso funcionamento do cérebro com o de um computador, pensam, de modo simplista e materialista, que os reflexos e as faculdades mentais são resultantes da reação automática do cérebro. Porém, ainda que o cérebro reagisse automaticamente como um computador, analisando como o computador é formado, verificaremos que as peças materiais não se ajuntaram por acaso. Até mesmo o computador, feito por combinação de peças materiais tais como transistores e diodos, foi inventado e criado pela inteligência que o projetou antes de ele existir. E o computador chamado cérebro, embora não passe de um pequeno aparelho encaixado na pequena caixa craniana, possui mais de 15 bilhões de células nervosas ordenadamente dispostas. A criação desse aparelho tão perfeito, que consegue idealizar livremente criações e associações novas, não pode ter sido feita ao acaso por partículas materiais sem inteligência ou pelo conjunto delas. Podemos entender assim que a espantosa sabedoria que concebeu e criou o cérebro transcende o corpo carnal, transcende a matéria. Essa sabedoria sumamente maravilhosa que está no âmago transcendente da matéria, no âmago transcendente do corpo, é o Filho de Deus criado por Deus, a imagem verdadeira de nós homens, o Deus que se aloja em nós. Essa sabedoria sumamente maravilhosa normalmente deixa a cargo do cérebro humano as decisões do cotidiano. Mas, quando praticamos a meditação Shinsokan, concentramos nossa mente e evocamos essa sabedoria da imagem verdadeira, ela entra em ação, age sobre nós, orientando-nos diretamente. Por essa razão, prometemos a Deus praticar diariamente a meditação Shinsokan, contemplar a nossa imagem verdadeira, seguir a orientação da divina sabedoria da imagem verdadeira, dedicar-nos ao bem da humanidade, do país e da sociedade, contribuir para a elevação espiritual e prosperidade de todos os familiares, e, dessa forma, levar uma vida digna que vale a pena ser vivida. Obrigado, Deus, por ter nos feito conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma oração muito profunda, como todas, mas ela é muito profunda, muito maravilhosa, e ela nos mostra a grandiosidade que é a vida como a construtora e a orientadora da nossa existência. Então, essa analogia do corpo humano com o computador é muito interessante, porque nos faz pensar realmente, nosso corpo não vive pela matéria, ele vive pela vida de Deus que se aloja. E quando nós entramos em contato com essa vida de Deus por meio da meditação Shinsokan, a nossa existência, ela passa a ser uma existência digna, que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes na noite de hoje, de você que está em casa, meu, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho que sempre recebo de todas as pessoas que deixam mensagem nos dois canais do YouTube, da Sei Tionê do Brasil e da Meditação Shinsokan, meu, muito obrigado. Então, entra lá no canal da Meditação Shinsokan, nós temos uma nova modalidade de Meditação Shinsokan, as quatro mentes imensuráveis de Buda, está lá, é só você procurar, está numa playlist separada, com oito tempos diferentes para você praticar, tá bom? Então, maravilhoso que a gente possa cada vez mais purificar os nossos sentimentos, elevar os nossos pensamentos e mudar a nossa vibração por meio da prática da Meditação Shinsokan. Lembrando que o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, também tem, além da Meditação Shinsokan básica, outras cinco modalidades em que você pode também, pode desfrutar e você pode se engrandecer, fazendo também outras maneiras de sentirmos a vida de Deus por meio da meditação, ok? Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham a chance de recebê-lo, porque quando nós demonstramos importância no vídeo, o próprio YouTube se encarrega de divulgá-lo. E hoje vou falar sobre um tema muito gostoso de falar, que é sobre fé, nós vamos falar sobre tipos de fé, e o interessante é que vamos abordar a fé, um assunto que quando nós entramos na seara religiosa, na seara filosófica, acaba sendo sempre um ponto muito importante, sempre abordado. Por quê? Porque a fé é aquilo que move, aquilo que nos dá o substrato para que desenvolvamos a prática necessária de um ensinamento filosófico e um ensinamento religioso. Então nós vamos trabalhar a fé, só que nós vamos trabalhar não o aspecto total da fé, nós vamos trabalhar um ponto, uma faceta da fé, e eu acho importante falar isso, porque a pessoa vai falar assim, não, vai falar tudo sobre a fé. Fé é algo bem complexo, é algo bem amplo, e nós não temos, pela limitação de tempo, condições de abarcar todos os pontos. Então eu vou abarcar sobre um viés, a fim de que nós possamos desenvolver uma ideia, e chegar ao final mostrando a importância de nós entendermos o que é uma fé correta. E para isso, eu vou utilizar como livro-texto o livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, do preletor Heitor Miyazaki. O preletor Heitor Miyazaki, grande amigo, um beijo no seu coração, meu querido, que é um grande, um grande orientador da Seiiti Onoe, e que tem vários livros já publicados pela Seiiti Onoe, tem uma linguagem fácil, uma linguagem direta, e ele trouxe, bem no inicio do livro, esse ponto dos tipos de oração, que o professor Massaharu Teniguchi cita no livro A Verdade da Vida, volume 2. Então exatamente pegando esse gancho, eu achei muito interessante trazer para que nós possamos entender esse conceito dos tipos de fé e a importância de nós compreendê-las. E para começarmos, então vamos lá. O ponto primeiro que nós precisamos entender é o... Vamos abarcar um pouquinho um conceito de fé. Não vamos exaurir o conceito de fé, mas vamos abarcar um trecho. Fé nós podemos entender de duas formas. Duas formas. Grosso modo. A primeira, fé, como a base naquilo que nós acreditamos. Então a fé seria o fundamento daquilo que nós acreditamos. O fundamento da crença, por exemplo. O fundamento da crença. Então eu tenho fé nisso. Eu acredito naquilo. Esse ponto para mim é verdadeiro. Então fé como o fundamento. Aquilo que faz com que você acredite em algo. E o segundo aspecto da fé é o próprio acreditar. Então nós utilizamos normalmente a palavra fé nesses dois aspectos. Ah, mas eu preciso. Eu não estou conseguindo. Você precisa ter fé. O que você está dizendo? Você precisa acreditar. Então nós utilizamos normalmente a palavra fé nesses dois aspectos. Lembrando, não são só eles. Mas a grosso modo, quando as pessoas falam em fé, elas falam em acreditar e elas falam no fundamento da crença. E aqui vem um ponto muito interessante. Quando nós estamos falando de fé, as pessoas sempre falam assim, precisamos ter fé. Aí você fala, pô, realmente precisamos ter fé. Aí vem a pergunta, em que? Fé em que? Nós precisamos acreditar em que? A resposta que a maioria das pessoas religiosas dão é simples, direta e de fácil entendimento. Nesse linguajar, para nós ocidentais, você precisa acreditar em? Deus. Não é tranquilo? Se perguntassem para a gente. Ah, eu estou passando por problemas. A pessoa ia falar assim, você precisa acreditar em? Deus. Para nós ocidentais, de uma doutrina histórica, judaica, cristã, tranquilo você falar acreditar em Deus. Mas se a gente for, de repente, para um outro local onde as pessoas não têm esse conceito, nós vamos falar para elas acreditarem em quê? Se a gente encontrar um povo, tem um povo, agora eu não me recordo o nome, mas eu sei que eles ficam isolados numa ilha, salvo engano, no Pacífico, que eles não têm contato. Contato. É o povo mais isolado que existe na face da Terra, na atualidade. E quando as pessoas chegam com o barco, eles atacam o barco. Tudo que as pessoas tentam jogar na ilha, eles tacam, eles destroem. Então, assim, eles são avessos a qualquer tipo de contato. Imaginemos que nós consigamos entrar nessa ilha e conversar com algum deles. Aí nós vamos falar de Deus. É um conceito que eles não têm. Eles não têm o conceito de Deus que nós temos. Então, quando a gente para para pensar sobre isso, a gente fala, olha que interessante. A fé é acreditar. Mas acreditar em quê? Nós vamos falar Deus, porque é algo que está facilmente gravado em nós. Mas se a gente for parar para filosofar sobre isso, a gente fala, caramba, e se esse conceito de Deus que nós temos não for um conceito tão correto quanto a gente imaginava? No que é que nós estamos acreditando? E é aqui que nós vamos compreender o tipo de fé. Por quê? Acreditar e o fundamento da crença fazem parte de um mesmo movimento. O que eu quero dizer? A fé se desdobra em dois aspectos, mas esses dois aspectos compõem exatamente para onde nós vamos direcionar a nossa vida. Isso é importante. Por quê? Quando as pessoas adentram ou entram em contato, adentram nesse movimento, ou entram em contato com filosofias que mexem com as bases e as premissas de fé, elas se sentem, de certo modo, incomodadas. Incomodadas. Por quê? Quando você fixa alguma coisa e você acredita piamente nisso, mexer nisso lhe incomoda. Isso em tudo. Isso em tudo. Se você tem fé sobre determinada situação, quer ver? Vamos pegar uma aqui. As pessoas antigamente tinham muito fé no chá, em tomar alguma coisinha, tinha aquelas receitas caseiras. Para aquela pessoa, aquela receita caseira, ela tem mais eficácia ou ela é melhor do que a indústria fármaco da atualidade. A indústria química hoje não tem a capacidade de desenvolver algo como um chá tradicional. Isso é uma fé que a pessoa desenvolveu. Não estou falando que um é bom ou melhor. Não. Simplesmente eu estou falando de questão de crença. Tem pessoas que acreditam mais na ciência materialista do que na ciência mais, digamos assim, natural. Tem pessoas que acreditam que você consegue na natureza tudo o que você precisa. Tem pessoas que acreditam que você precisa tudo de complemento. Se você for conversar com uma pessoa dessa e for falar que a crença dela está equivocada, como é que ela vai ficar? Tranquila ou não? Ou não? Por que que falar, por que que as pessoas comumente falam que tem quatro assuntos que não dá para conversar? Futebol, religião, política e gosto musical. Por que que não dá para discutir isso? Porque normalmente nesses assuntos está embutida a fé. A pessoa acredita, acredita. E muitas vezes por mais que você venha com argumento, você não consegue porque o fundamento da crença da pessoa é algo que ela preserva. Então por isso que é difícil às vezes adentrar nessa seara quando você vai discutir ou quando você vai falar isso muito na lata. O que que você precisa fazer? Você precisa desenvolver pensamentos lógico-racionais, a fim de que a pessoa por si própria, ela compreenda que os fundamentos pelos quais ela está se baseando, talvez não sejam os mais adequados. Mas tem um ponto, tem um ponto. As pessoas, dependendo da pessoa, dependendo da hora, dependendo do momento, da vivência que ela está tendo, aquela fé para ela é importante. Aquela fé para ela é importante. Então nem sempre a nossa fé, ela é uma fé adequada a todo mundo naquele momento, naquela hora. Nós temos uma divisão, por isso que na humanidade a gente tem tantos pensamentos diferentes e tantas maneiras de ver o mundo diferente. Porque para determinados espíritos, em determinadas maturidades, em determinados momentos, tem fundamentos de crença que são muito importantes para o aprimoramento. Então é mais ou menos assim, quando a gente começa a estudar na escola, as lições que são passadas para a gente são as mais básicas. Ninguém começa na escola com as lições mais difíceis. O que que nós vamos fazendo quando a gente entra na escola? Primeiro a gente vai aprendendo a linguagem básica, a gente aprende a falar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, a gente vai aprendendo a desenvolver o raciocínio ao ponto de que quando nós tivermos maturidade, os conhecimentos começam a ser transmitidos de modo mais profundo. Um exemplo clássico, nós aprendemos na quarta série, quinta série, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, aí contam a história de que ele estava navegando, veio o vento, empurrou a caravela, eles deram de cara com o Brasil. Quando a gente vai estudar a história, quando a gente vai ver historiadores com mais profundidade, eles veem que há contestações sobre essa história, de que não houve esse vento que empurrou, mas sim, foi um movimento deliberado, porque eles já sabiam que existia alguma coisa aqui. Então foi algo premeditado. Mas isso não pode ser trabalhado com as crianças pequenas, porque com as crianças ainda está desenvolvendo aquelas coisas que é, é assim ou não é. Você não pode chegar para uma criança e falar, depende, porque o depende é muito abstrato ainda. Tem que ser ou sim ou não, ou é ou não é. Por quê? Porque eles precisam de concretude, eles ainda estão em formação do raciocínio. É engraçado porque na escola é assim, ou é ou não é. Quando a gente chega na faculdade, o que quer? Depende. O estudo da faculdade é tudo depende. Você poderia ter as matérias, depende 1, depende 2, depende 3, porque tudo depende. Direito então, você tem a teoria A, a teoria B e a teoria C, que ela faz o quê? Junta as duas e fala, depende. Depende. As pessoas perguntam, e aí, pode ou não pode? Qual é a resposta que todo jurista fala? Depende. Esse é um raciocínio muito mais difícil, porque nós gostamos de sentir o cômodo de saber se é ou não é. Isso é cômodo. É bom. Por isso que hoje em dia nós temos uma explosão de líderes dentro da sociedade, que eles dão respostas para você. Ou é ou não é. Porque já facilita, eu não preciso nem pensar, não preciso nem amadurecer, eu não preciso crescer. Você já me fala, ou é ou não é. E isso atrai as pessoas. Quando nós temos líderes que falam, não, depende. Ah, esse cara não sabe. Esse cara não tem opinião. Então hoje em dia as pessoas acham que ter opinião é você separar entre é ou não é. E não é assim que funciona. Nem tudo é ou não é. A gente precisa compreender que é muito mais complexo. E para tanto é necessário estudar, é necessário amadurecer. Então o que acontece? Mexer com isso daqui é algo muito difícil, mas é fundamental. Por quê? Para que você tenha um exercício de fé saudável, olha que interessante. Vou repetir. Para que você tenha um exercício de fé saudável, você precisa saber qual é a fundamentação da sua crença e partir para a crença em si mesmo. Você precisa exercitar. Exercitar. E aqui dentro da Seychelles nós podemos botar esses dois pontos exatamente assim, ó. O fundamento da crença está no estudo e o acreditar está na prática. Por isso que a gente fala tanto, tem que praticar. Como é que você faz o exercício de uma fé elevada? Por meio da prática. Se você não faz a prática, o fundamento da sua crença começa a esmorecer. Começa a esmorecer. Então, tem coisas, por exemplo, que são difíceis. São difíceis de trabalhar. São bem árduas mesmo. Você precisa de um esforço grandioso. Elevação espiritual é igualzinho o crescimento em qualquer área. Você não tem grandes crescimentos com trabalhos fracos ou trabalhos superficiais. Não, não, não existe. Não existe. Ah, eu vou conseguir o melhor fazendo o mínimo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, mas eu conheço fulano que não faz nada e tem tudo. Sorte de fulano. Ou azar de fulano. Não é assim que as coisas acontecem. Precisamos entender isso daqui porque grandes crescimentos ou compreensão de fundamentos grandiosos necessitam de grandes estudos. E para que a gente possa vivenciá-los, precisamos praticar. Então, por isso que a seite ou não é algo completo. Por que ela é algo completo? Ah, porque nós somos melhores que os outros? Não. É porque nós fazemos o exercício do fundamento da crença e da fé. Ou, do fundamento da crença e do acreditar em si mesmo. Fazer com que aquilo se torne um modo de viver. Olha que interessante. O acreditar é o modo de viver. Modos vivendi. O modo de viver. É o modo de viver. Você está acreditando no fundamento da crença. E se nós observarmos, presta atenção, não estou fazendo críticas a nenhum movimento religioso. Estou constatando um fato. Porque esse fato que eu vou constatar, está inclusive, também acontece dentro da seite ou não é. Seite ou não é não está isento a isso não. Todos os movimentos religiosos e filosóficos no mundo estão sujeitos a isso. De que? Pessoas que falam que tem crença, mas não acreditam. Mas não acreditam. Não vivem. Falar que acredita, ah, eu acredito em Deus. Isso todo mundo fala. Agora, você viver, você ter uma vida real de crença em Deus, pouquíssimos, pouquíssimos, conseguem realmente viver acreditando em Deus. Ai, eu acredito que tudo vai dar certo. Mas você vive como se tudo vai dar certo? É que nenhuma vez, conta-se a história, né, de que chamaram um grande líder religioso para orar numa cidade, para vir a chuva. E todo mundo perguntava, se nós chamarmos, para as pessoas daquela cidade, se nós chamarmos tal líder, você acredita que vai fazer chover? Acredito, acredito. Todo mundo, todo mundo acredita, 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 acredita. E ficou todo mundo empolgado. Chegou o líder espiritual lá, quando ele chegou na cidade, ele falou assim, olha, minhas orações não vão funcionar. Aí o pessoal olhou, mas por que a sua oração não vai funcionar? Estão aqui, milhares de pessoas aqui na praça reunidas, mas somente um garotinho veio com guarda-chuva. Só um garoto realmente acreditou que vai chover. Eu vou levar a guarda-chuva. O restante falou que acreditava, mas veio aqui para ver se vai acontecer. Então, isso é muito importante compreendermos, porque você vai falar, nossa, que legal. Então, o fundamento da minha crença vai dizer exatamente aquilo que eu estou aprendendo para aquilo que eu vou viver é. Por isso que a fé não é algo assim tão vago. Ah, nós precisamos ter fé. Tá. Fé no quê e como? E aí a gente começa a desenvolver o crescimento. E para isso, vamos estudar aqui rapidamente as modalidades de fé, lembrando, isso aqui não é crítica, não é falando que é ou não é melhor, é uma constatação das pés que normalmente se manifestam no mundo. Para isso, capítulo 3 do livro A Oração Tem Força, Oração Tem Poder, do preletor Heitor Meazaki, página 45. Ele já fala que lá na página 124 do livro A Verdade da Vida, volume 2, você encontra esses tipos de fé. Eu vou organizá-las de forma a ficar mais didáticos, para nós podermos trabalhar. Vamos lá. A primeira fé que o professor Massaharo Tergut fala, lembrando também que o professor Massaharo não esgotou, ele trouxe alguns exemplos. Não é exaustiva a lista, mas é somente para mostrar como é que a gente pode se adequar, ou como é que a gente pode observar. Vamos lá. Eu não vou botar fé em todos, não. Vamos lá. Deixa eu só colocar já como é que ele fala. Tipo de fé, a primeira, a de São Francisco, a de São Francisco, a segunda, da salvação dos maus, a terceira, a salvação que considera que o ser humano é fruto do pecado, do pecado, a quarta, que é a fé na ira de Deus, a quinta, que eu vou alterar aqui a ordem, ó, sofrer, as consequências, sofrer as consequências do pecado original, do pecado original, e a sexta, lembrando que a lista é só exemplificativa, que o homem é filho de Deus. vamos lá, vamos trabalhá-las, uma por uma, vamos lá, a primeira fé de São Francisco de Assis, que pedia ardentemente, seja-me dado o mesmo sofrimento porque passou Jesus Cristo. então, nesse tipo de fé, nesse tipo de fé, a pessoa, apesar dela acreditar muito em Deus, ela tem uma fé muito grande, ela acredita, ela acredita que ela é merecedora dos mesmos estigmas de São Francisco, a fim de que ela possa se purificar. Então, é uma fé em que pede o sofrimento para si, pede o sofrimento, eu preciso sofrer como São Francisco porque eu quero atingir a santidade e para ser santo, eu preciso sofrer como Jesus Cristo. Então, é uma fé que se baseia na ideia de que o sofrimento purifica e além disso, é o sofrimento que vai te trazer para perto de Deus. Então, é uma fé, você vai reparar, vocês vão reparar que algumas delas, você vai encontrar mais de um tipo numa mesma crença, numa mesma pessoa, você vai encontrar, vão ter pessoas, vão ter quase todas juntas, a pessoa consegue ter todo tipo de fé e atrair tudo. Então, esse tipo de fé é uma fé que ela busca a dor sagrada, ela busca a dor sagrada, eu preciso sofrer o sagrado, como Jesus sofreu, porque a ideia é o seguinte, como as pessoas pensam no raciocínio, lembrando, estou só constatando como é que é feito o raciocínio, tá bom? Porque daqui a pouco vai vir alguma pessoa falando, preletor, você está falando mal da religião, não estou falando mal de religião nenhuma, eu estou trabalhando como é que as pessoas enxergam a fé, a premissa pelo qual a pessoa parte a crença dela, apenas isso. O que que acontece? Como algumas linhas ou algumas pessoas partem do pressuposto que Deus se dividiu em três, que é a trinidade, a sagrada trinidade, que é Deus, Jesus e Espírito Santo. Ora, se Jesus é parte de Deus e Deus se fez crucificar para purificar os pecados do homem, a purificação só se vem pelo sofrimento. Ora, se Jesus, que era Deus, precisou sofrer, que saiu, que não estou nem perto da santidade. Então, essa é uma fé que ela exorta a dor e a purificação do sagrado. Então, para eu ser sagrado, eu preciso sofrer. Para eu ser sagrado, eu preciso sofrer. E se nós observarmos, normalmente os homens santos caminham por esse, por essa fé, por essa crença, né? Os homens santos, muitas vezes, eles acabam buscando sofrimentos muito grandes na vida a fim de se purificar. A segunda fé é uma fé já baseada num pensamento de uma das linhas budistas, né? Que é a seita Shin, que é uma seita budista, que fala o seguinte, até os bons são salvos, então, com muito mais razão, os maus. Então, tem uma visão muito da ideia de que o bom vai ter a salvação, mas mais ainda o mal, porque ele vai ter um despertar pela transformação da mente dele. Então, é um pensamento que normalmente não é um pensamento muito trabalhado no Ocidente. No Ocidente, nós temos aí a seguinte ideia, olha que interessante, ideia de novela, gente, ideia de novela. Último capítulo de novela, vamos trabalhar aqui, último capítulo de uma novela. Como a última novela que eu acompanhei foi o clone, então, eu estou absolutamente desatualizado de tudo. Eu acho que todos os atores que fizeram o clone morreram já de velho, eu não estou nem sabendo. Então, o que acontece? vamos imaginar uma novela no capítulo final, você tem a vilã e a moça boa. Qual é a nossa expectativa? E se fizer diferente, o último capítulo vai ser detestado pelas pessoas. Qual é a nossa ideia? A moça vai terminar como? Feliz. E a vilã? Morre. Sofre. vai para a cadeia ou sofre penas piores. Então, essa é a ideia. A vilã, ela tem que morrer, sofrer ou ir para a cadeia. E a mocinha tem que ser feliz normalmente casando com aquele cara que provavelmente ficou enrolando a novela inteira, não tomou a decisão, ficava, ó meu Deus, gosta ou não gosta. Aí no último final corre para todo mundo casar e sair do casamento feliz. essa é a expectativa, essa é a visão ocidental, essa é normalmente a visão que nós temos. O bonzinho fica feliz e o mal sempre vai sofrer. Então, quando você traz uma ideia do Oriente que é a salvação dos maus, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas como assim? Como assim? Não conseguem entender esse viés. Isso daqui você precisa aprofundar um pouco mais para a gente trabalhar ou por que a seita Xim fala da salvação dos maus. Como não é o objeto da nossa palestra hoje, então eu vou deixar somente uma visão mais cultural do Oriente de entender que na transmigração kármica, aquele que purifica mais os seus karmas, manifestando aspectos não condizentes, tem maior possibilidade de perceber os erros e se arrepender. Olha que interessante. interessante. Ou seja, quem mais erra, quem mais dá cara com a cara na parede é o que tem mais chance de perceber que está errado e mudar conscientemente e voluntariamente a sua postura. Por isso que fala a salvação dos maus. Ou seja, quem está errado tem mais chance de acertar do que quem está certo. Por quê? Muitas vezes quem está certo se vangloria de estar certo. E quem está errado não tem glória nenhuma no que faz. Mas, como eu disse, não é o nosso objeto e a gente pode abarcar isso num outro momento. A terceira fé. O ser humano é fruto do pecado. Também há a fé que considera o homem pecador. Enquadra-se aqui que o ser humano é fruto do pecado por ter nascido através de um ato pecaminoso e da alegação de que nascemos como pecado de Adão e Eva. Então, isso aqui é uma visão muito interessante. Eu já ouvi essa visão de alguns pregadores que falam que Deus criou o homem e Satanás criou o sexo. Então, a ideia de que o ato sexual é um ato pecaminoso. Portanto, tudo o que vem do sexo é pecaminoso. Nós somos pecaminosos. Logo, logo, nós somos impuros. Impuros. Nós não nascemos abençoados. Nós somos impuros. nós temos a fé que acredita na ira de Deus. Essa fé aqui muito, muito difundida por algumas pessoas. A fé que desperta o estado de pânico por acreditar na ira de Deus, no castigo de Deus e que ele mandará para o inferno os pecadores. E aqui nós temos uma turma que entra tudo de mão dada, apavorada, com a ira e o inferno de Deus. Eu tinha uma conhecida que ela começou a participar do movimento da Sei Tio Noé e ela ficou muito feliz porque ela começou a resolver vários pontos da vida dela porque ela começou a se tornar mais otimista, ela começou a se tornar muito mais convicta, ela começou a se tornar muito mais agradecida. Gente, a pessoa agradecida ela é diferente. a pessoa satisfeita ela é diferente. Ah, mas como é que a pessoa vai ser satisfeita? A satisfação não é uma questão material. A satisfação é uma questão espiritual mental. A pessoa satisfeita não é aquela que tem tudo. A pessoa satisfeita é aquela que agradece o que ela tem. É diferente. Ninguém vai ter tudo o que quer. Ninguém, gente. Ninguém. A ideia de que você vai ser satisfeito quando você tiver seus bens materiais é uma falácia. É uma mentira. E isso é vendido e as pessoas hoje em dia estão correndo atrás da miragem. Está todo mundo correndo atrás do leprechal e o pote de ouro atrás do arco-íris chamado matéria achando que vai todo mundo ser feliz. Ah, se eu ganhar uma mega-sena eu vou ser satisfeito. Não é. A pessoa insatisfeita você pode enchê-la de dinheiro. Ela continua insatisfeita. A pessoa que reclama você pode resolver qualquer problema. O que acontece? Ela reclama. Tinha um casal de amigos meus em que o cara queria que a mulher parasse de reclamar e a mulher não parava de reclamar. O que ele fez? Ele fez tudo o que a mulher pediu. O que aconteceu? A mulher continuou reclamando. Porque não era entregar a ela as coisas materiais que ia fazer ela parar de reclamar. É porque as insatisfações interiores dela refletiam como insatisfações materiais. Ah, se eu tivesse um vestido novo? Toma um vestido novo. Ah, mas é que eu não tenho um sapato que combina? Toma um sapato. Ah, mas essa festa está no horário horrível. A gente troca a festa. Ah, mas o outro horário também está ruim, então a gente não vai na festa. Então eu comprei o vestido para que? Então joga o vestido fora. Então assim, a insatisfação é eterna. Por que ela é interna? Porque ela não é uma questão material, ela é uma questão interior. Por isso que a pessoa satisfeita é diferente. Porque a pessoa satisfeita chega no local e irradia uma luz diferente. Que luz diferente é essa? É a paz espiritual que ela carrega. Então na Saint-Honé nós trabalhamos para que as pessoas sejam pessoas mentalmente satisfeitas. Não estou falando que elas são mentalmente acomodadas. Olha a diferença. Mentalmente satisfeita não tem nada a ver com mentalmente acomodada. Acomodada é uma pessoa preguiçosa, medrosa, que não quer avançar. O satisfeito exatamente por ser satisfeito e manifestar na hora certa, na maneira correta, para o seu crescimento, aquilo que lhe pode ser melhor. Então ele acaba sempre crescendo. E o que cresce na insatisfação cresce sólido. O que cresce na insatisfação constrói um castelo na areia. Então vamos lá. Os que acreditam na ira de Deus eles têm como ideia básica de que Deus vai lhe punir. Então você faz as coisas para tentar amainar a ira de Deus. Então você fala eu tenho que fazer as coisas para amainar. Então você está constantemente correndo contra um chefe mau. Contra alguém que vai te punir e não é uma punição qualquer. Não é uma punição qualquer. Não é uma prisãozinha. É você queimar no mármore do inferno pela eternidade. Eternidade. Isso me lembra muito daqueles videogames, aquelas locadoras de videogame ou fliperama que tinha antigamente. Você ficava na fila para jogar aquele jogo que estava no nível 30 de dificuldade. Aí você ficava lá com sua fichinha ou seu cartão lá com crédito. Você demorava, demorava. Quando você chegava você colocava o cartão aí falava um crédito. Você apertava o botão para ligar não dava nem tempo de você entender o que estava acontecendo. Você já tinha morrido já tinha acabado todo o crédito. Você ficou 30 segundos brincando uma hora na fila e brincou 30 segundos e você sai sem entender o que aconteceu no jogo. Aí você fala eu fico imaginando a gente vindo num curto espaço de tempo a gente tem que acertar tudo. Não pode errar porque se errar nós vamos ser mandados para o inferno. A gente tem que acertar tudo. Mas o detalhe ninguém explica para a gente como é que funciona. Você chega todo perdido com a sua única ficha e fala você só tem uma chance se você acertar você vai viver o resto da vida no paraíso. Agora se você errar você está lascado. Eu fico me perguntando qual é a chance de alguém acertar? A gente que tem conhecimento sabe estuda ainda erra para caramba imagina que não tem. Quem não tem é um negócio complicadíssimo mas é uma maneira que as pessoas enxergam e é muito comum e isso aqui tem sido utilizado com muita força para segurar pessoas em movimentos religiosos como no caso da minha amiga que eu estava contando ela estava muito feliz muito satisfeita crescendo para caramba mas chegou num ponto que bateu nela que foi o seguinte ela ficou com medo da ira de Deus e ela falou comigo estou com medo de na hora da minha morte eu não ser abençoado e não poder entrar no céu então ela deixou de praticar a Seychelles exatamente pelo medo da ira dela porque falaram para ela que se ela saísse do movimento que ela frequentava Deus jamais a perdoaria aí eu rapaz acho que nem aqueles parentes magoados que a gente tem é tão assim eu jamais vou te perdoar se você sair do meu movimento aí eu fico pensando qual é a moral de um Deus desse para ensinar o perdão aí depois você volta para o ensinamento aí você está lá magoado a pessoa fala perdoa mas eu vou perdoar para quê se Deus me perdoa eu também vou ser rancoroso a base da vida é o rancor olha como é que isso influencia diretamente gente diretamente exatamente porque as pessoas acreditam que existe uma guerra no céu elas acham que é normal a guerra na face da terra então as pessoas brigam em nome de Deus por quê? porque a fé de que Deus está em conflito legitima tudo ora se Deus está na pancadaria no céu por que eu não vou sair nos tapos aqui embaixo também então o movimento religioso que era algo para trazer paz não está trazendo não está trazendo por que as pessoas mesmo praticantes de fé acabam se tornando extremamente litigantes extremamente bélicas porque elas acham que o ato de lutar é da natureza divina então Deus está lutando eu também vou lutar então você começa a pegar eu já vi gente coisas assim muito interessantes como livros sagrados com capa de camuflagem de exército um livro religioso com capa de guerra eu falo assim não é a essência de nenhuma dos ensinamentos religiosos grandes que pregam a vida a guerra pelo contrário todos eles pregam paz todos eles pregam isso vamos lá o quinto para a gente poder vencer todos sofrer as consequências do pecado original ou seja levaremos uma vida de sofrimento por causa do pecado original então o sofrimento faz parte da minha vida e quem é que quis isso? Deus então observa só nesses cinco exemplos aqui a gente já observou o quanto que uma fé baseada num pensamento assim nos leva a acreditar em coisas que não são não são a totalidade do Deus verdadeiro que é puro amor volta a frisar não estou criticando movimentos religiosos estão mostrando perspectivas de fé perspectivas de fé quando a gente enxerga isso daqui a gente observa e entende porque que às vezes pessoas que não são fervorosas religiosamente sofrem menos do que as que são fervorosas olha que interessante a pessoa que acredita que a vida dela é sofrer por causa do pecado original ela acaba atraindo pra ela mais sofrimento do que a pessoa que fala que isso tudo é besteira isso é tudo besteira Deus nem existe como ela não acredita que ela tem que sofrer ela aceita muito mais fácil as bênçãos do que aquela pessoa que é religiosa gente tem pessoas que recebem uma dádiva e falam assim ai gente olha não sei se eu mereço isso não ai meu Deus será que eu mereço isso eu sou tão ruim eu sou um pecador tão horrível você entrega isso pra uma pessoa que não tem esse pensamento a pessoa fala oba mereço sim eu quero então esse exercício aqui ou essa maneira de ver o mundo demonstra muito como as pessoas enxergam a própria criação então aqui é Deus pensando tem que sofrer aqui é Deus criando o mal aqui o ser humano ele é fruto do pecado o ser humano ele é fruto do erro o ser humano ele é o próprio erro ira de Deus eu estou tão bravo com o ser humano que eu estou afim de dar-lhe uma chinelada toda vez que ele errar toma-lhe um raio na cabeça porque eu sou revoltado e vai todo mundo sofrer já que vocês erraram um casal há tempos imemoráveis decidiu comer uma maçã de uma árvore que não podia fizeram a primeira invasão de terra na história da humanidade furtaram o fruto e por causa disso Deus agora vai fazer todas Deus deixa chegar a 8 bilhões de pessoas para todo mundo sofrer por causa daquele primeiro casal pelado irresponsável que pegou a maçã então a gente começa a entender e fala assim cara a coisa não faz muito sentido não faz muito sentido eu estou exagerando mas isso aqui é para mostrar para a gente que você começa a falar assim mas pera lá que Deus é esse e é essa linha de questionamento que o professor Massaharu Teniguchi começou a traçar na sua vida ao ponto de ele buscou o sofrimento porque o professor Massaharu Teniguchi se achava um pecador ele buscou o sofrimento ávidamente para se sentir purificado mas mesmo levando uma vida como São Francisco ele não conseguiu se sentir purificado aí o que aconteceu ele falou assim gente se eu não consigo sentir amparo em Deus então eu não acredito em Deus e é uma época que ele dá um salto de uma fé que ele tinha num Deus que punia ele foi por uma descrença de Deus que ele falou eu não acredito eu renego um Deus que me puna eu renego um Deus que não me ame porque Deus é amor e isso não tem nada a ver com amor e nesse momento ele está com a mente apta a descobrir um novo caminho que é quando ele chega na verdade homem filho de Deus quando ele descobre que Deus é o mais profundo absoluto e perfeito amor não há falhas nem treva dentro da criação divina olha o quanto que isso é impressionante não há treva não houve falha na criação divina não houve falha nenhuma a criação divina ela continua sendo perfeita nós não enxergamos a criação perfeita exatamente porque o exercício da nossa fé não está voltada para a crença real na nossa natureza divina a nossa fé está voltada para nós acreditarmos que nós somos fruto do pecado que nós somos maus que nós somos pessoas indesejáveis e Deus não nos ama não nos ama tanto que se você expressar uma intimidade com Deus as pessoas vão falar que você é uma pessoa que está sendo indigna sacrilégio você está falando sacrilégio se você falar sou filho de Deus a pessoa que absurdo quem você pensa que é para falar que você é filho de Deus ora se Deus criou tudo eu estou no meio da criação se eu estou no meio da criação eu sou filho do cara quer você goste quer você não goste e isso daí mexe com as pessoas porque elas não conseguem aceitar que o homem não é fruto do pecado ora quem é que criou o pecado se você falar que Deus criou o pecado beleza é teu exercício da fé é tua crença você pode acreditar no que você quiser mas não dá para imaginar em alguém perfeito onipotente onisciente e onipresente fazer algo que seja imperfeito porque se fizer algo que é imperfeito quem fez não é perfeito logo se Deus é perfeito ele só pode ter criado perfeito e é a partir dessa premissa que o professor Massaharu Teniguchi começa a desenvolver uma nova fé revolucionária que é a fé da verdade o homem é filho de Deus que ele afirma categoricamente só existe Deus e o que vem de Deus e originariamente Deus não criou pecado doença nem morte é aqui que a Sei Tionui fundamenta e fala não existe a doença não existe o pecado não existe a morte aí a pessoa vai ficar em choque fala assim que absurdo o que você está falando como é que você vem me afirmar que não existe a morte o cemitério está cheio de corpos como você me falar que não tem a doença nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil que você tem um chá revelação ou é covid ou é dengue você escolhe qual dos dois a gente está vivendo um momento que está todo mundo doente para todo lado você vem falar que a doença não existe e você vem falar que o pecado também não existe olha o tanto de coisa horrível o tanto de coisa de mazela que as pessoas estão vivendo presta bem atenção originariamente isso não é existência tudo o que nós enxergamos é fruto da mente e não da criação divina quem está enterrado no cemitério são corpos materiais não a vida de Deus a vida de Deus não morre porque a vida de Deus é imortal o corpo como um aparelho como uma máquina como um veículo ele sim se desgasta acaba e é colocado no cemitério o homem quer vida jamais a doença não é manifestação da vida pelo contrário a doença é a ausência da manifestação plena e total da vida por causas mentais logo corrigindo as causas mentais se for o momento se for a hora se for adequado a pessoa cura se não for mais encerrada a missão a pessoa parte mas a doença não é a existência verdadeira ela é passageira a vida não fica doente quem fica doente é o corpo a vida jamais porque a vida é imortal a vida não tem como ficar doente e o pecado nada mais é do que a manifestação da fé equivocada da fé errada da descrença do homem em sua natureza divina e acreditando que é fruto do pecado fruto da matéria ele acaba buscando satisfazer sempre a matéria em detrimento do seu crescimento do crescimento do seu espírito isso acaba transformando o mundo onde nós vivemos no mundo de incompreensão e não de amor o mundo que nós vivemos é mundo da projeção não é o mundo da criação como as pessoas não conseguem enxergar isso porque a fé está baseada na matéria elas não conseguem dar esse salto decisivo para acreditar única e exclusivamente em Deus só existe Deus e o que vem de Deus isso é a base que nós acreditamos e como é que a gente faz para começar a viver isso primeiro passo meditação se nós não meditarmos se nós não aprofundarmos se nós não vivenciarmos isso de maneira plena a gente não consegue dar esse salto decisivo para mudar a forma como nós vivemos tem que ser um salto decisivo esse salto decisivo ele vem com a verdadeira compreensão Deus está aqui e agora gente olha que profundo isso olha que profundo isso Deus está aqui e agora e me ama Deus está aqui e agora e me ama Deus está aqui e agora dentro de mim fora de mim ao meu lado embaixo em cima e me ama e me protege me acolhe me dá forças e faz tudo por mim acreditar nisso é muito importante porque quando nós temos essa fé verdadeira e acreditamos que Deus está aqui e agora dentro de mim o que temeremos o que temeremos o que temeremos o que temeremos pretor eu tenho medo de ficar sozinho eu tenho medo de ficar sozinha eu tenho medo de perder o emprego eu tenho medo de morrer eu tenho medo de ficar doente eu tenho medo de A eu tenho medo de B eu tenho medo disso medo daquilo eu tenho medo de ter medo de ter medo daquilo aí a gente começa a reparar porque que a gente tem tanto medo porque que o medo hoje em dia, é o sentimento mais destruidor que nós temos na humanidade porque o medo é a total falta de fé de que Deus está aqui e agora dentro de nós e nos prover quando nós acreditamos que Deus está aqui e agora você começa a ter paz e a paz vem aliada a dois sentimentos muito importantes gratidão e satisfação por isso que o professor Massaro Terengut, numa das suas orações, ele fala estou neste momento serenamente assentado no âmago da vida de Deus de onde tudo me provém gente, isso é tão lindo isso é tão lindo, isso ajuda tanto em momentos de dificuldade, quando a gente perde o horizonte, quando a gente perde o chão quando a gente acha que não tem condição de fazer nada, e a gente se lembra estou neste momento serenamente assentado no âmago da vida de Deus de onde tudo me provém gente, como isso é maravilhoso como isso é engrandecedor como isso é absolutamente completo para que nós possamos compreender o que é realmente a vida e o que é realmente o nosso propósito de exercício do caminhar da vida o nosso propósito aqui é nós compreendermos que estamos no âmago da vida de Deus no âmago da vida de Deus e quanto mais no âmago da vida de Deus nós estivermos e quanto mais no âmago da vida de Deus nós compreendermos que nós estamos mais a gente consegue ter confiança de que realmente Deus está ao nosso redor dentro de nós nos protegendo nos abençoando nos impulsionando que nós vamos passar por aquela situação crescendo e aprendendo e não só sofrendo e desanimando isso é fundamental por isso que é tão importante quando nós entendemos os tipos de fé que nós possamos nos enxergar sem julgamento viu gente sem julgamento Deus não julga ninguém Deus não está lá no céu olhando ah bonito né ah bonito você vai ver quando você chegar aqui você vai ver já vou te barrar na portaria São Pedro não vai deixar você entrar você já vai direto para o inferno você já vai direto não é assim não é assim Deus é o mais profundo amor o mais profundo amor é algo tão sagrado que muitas vezes a gente não consegue nem compreender tamanha profundidade do que é o verdadeiro amor e é esse o amor que é prometido é esse o amor que é a nossa essência é esse amor que nós temos que viver e para que nós vivamos a gente tem que primeiro enxergar que o amor faz parte da gente faz parte da gente por isso que na primeira epístola de João capítulo 4 versículo 8 o apóstolo João já falava se não consegues amar não conheces a Deus porque Deus é amor como é que do amor pode vir tamanho ódio tamanho a ira tamanho desprezo pela criação que conforme as escrituras bíblicas as escrituras judaicas do velho testamento diz que o homem é a imagem e a semelhança de Deus nós só vamos ser a imagem e a semelhança de Deus se nós formos verdadeiramente filhos de Deus se não nós não vamos ser imagem e é interessante que Jesus Cristo falou isso Jesus Cristo quando foi ensinar a oração ele falou entra no teu quarto em silêncio e ora da seguinte forma pai vocês conhecem essa oração gente então como é que é pai nosso se não fosse nosso ele teria falado meu pai só meu pai ajuda essa galera aqui de baixo ele falou pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino o que é o vosso reino gente é o céu como é que pode o céu vir pra gente só vem o céu pra gente se dentro de nós já existir o céu porque se ele não existir dentro de nós não tem como você entrar é aquilo que eu falo as pessoas tem uma visão pra encerrar que meu tempo já acabou as pessoas tem uma visão às vezes infantil do céu ah eu vou morrer eu vou pro céu aí pensa a pessoa é fofoqueira maledicente a pessoa é preguiçosa a pessoa é uma porcaria de ser humano vai morrer e vai pro céu o que vai virar o céu? o que vocês acham? você imagina o céu cheio de fofoqueiro aquelas senhoras que ficam lá passam a semana inteira rezando mas tá lá na porta de casa funciona melhor que com uma câmera de segurança 24 horas sabe tudo da vida de todo mundo e chega pra outra irmã e fala assim irmã não quero fofocar não mas preciso lhe fazer um comentário esse comentário é muito importante aí você junta esse povo todo aquele povo que fala que é fiel mas tá traindo a esposa aquele povo que fala que tá acreditando em Deus mas tá enganando os outros tá alterando o produto tá sonegando impostos vai lá junto esse povo todo e manda pro céu o que que vai ser o céu? novela das seis novela das sete e por aí vai que céu é esse? se você quer viver o paraíso só é possível viver o paraíso se o paraíso estiver dentro de você e você passar a manifestar o paraíso por que que a gente fala que as pessoas que praticam a seitonéia podem transformar o seu lar no paraíso? não é porque vai acontecer vai cair um raiva vai todo mundo se transformar é porque você vai começar a levar o paraíso pra dentro de casa e aonde a mente com o paraíso estiver ali manifestar-se há o paraíso mesmo que não tenha ouro mesmo que não tenha riqueza porque o paraíso é um estado de sublimidade é um estado de agradecimento é um estado de você se sentir pleno satisfeito que profundo que lindo e que é maravilhoso quando nós descobrimos uma fé que realmente nos leva ao crescimento ao despertar ao amor que nos leva verdadeiramente a Deus vamos lá então gente praticar nossa meditação Shinsokan para que a gente possa sentir a vida de Deus o amor de Deus e sintamos realmente estamos aqui agora serenamente assentados no âmago da vida de Deus de onde tudo me provém vamos lá então gente muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado queiram sentar-se por favor e assumir a posição de oração você de casa também queira sentar-se na ponta da cadeira calcares levantados mãos justas apostas formando um triângulo equilátero lembrando sempre dúvidas sobre a postura física e a postura mental você encontra no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus recomendo muito a leitura para que você aprofunde na meditação Shinsokan e entenda a importância de você se sentir um com Deus e a prática que melhor te traz os benefícios dessa sensação de união é a prática da meditação Shinsokan não é à toa que Shinsokan é a palavra que quer dizer Shinsokan So Ver Kan Contemplar então a prática da meditação Shinsokan é a prática de você ver Deus com os olhos mentais e contemplá-lo então o nome da prática já te mostra qual é a finalidade dela é de você ver Deus contemplar Deus sentir Deus viver Deus para que você possa realmente construir uma fé na verdade de que só existe Deus e o que vem de Deus e Deus é puro amor portanto nós também somos puro amor vamos lá então olhos fechados semblante feliz porque estamos agora adentrando no mundo de Deus canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoê para indicar o caminho dos céus e da terra a proteger-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida 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 de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de deus é o oceano de infinita alegria de deus é o oceano de infinita alegria de deus é o oceano de infinita alegria de deus é o seno de infinita alegria de deus é o oceano de infinita harmonia de deus é o seno de infinita harmonia de deus é o oceano de infinita harmonia de deus é o seno de infinita harmonia de deus é o mundo da harmonia absoluta neste sublime mundo da grande de harmonia, eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido sou vivificado Deus, muito obrigado a infinita força vivificante de Deus de Deus flui para o meu interior flui 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 já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado muito obrigado muito obrigado visualizemos o mundo da imagem verdadeira e nós vivendo a vida de Deus que é a nossa própria essência Visualizemos com os olhos mentais e contemplemos essa verdade Obrigado por assistir 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 Canto da grande harmonia A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir